Se tem uma coisa que me deixa feliz é quando o porteiro liga na minha casa e fala que tem caixinha e no vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing de mais uma das caixinhas do Diabetes Box pra mostrar pra vocês o kit que vem com o plano de assinaturas pra insumos pra bomba de insulina. Então se você quer conferir todos os itens que vem nessa caixinha maravilhosa e quer saber mais sobre o Diabetes Box, é só continuar assistindo esse vídeo. Vamos então mostrar tudo que veio nessa caixinha aqui em especial porque assim, essa falou forte com meu coração. O primeiro item é a mochila que vocês sabem que vem no primeiro envio é uma mochila de brinde que é muito maravilhosa, ela cabe tanta coisa gente e é ótima pra transportar os seus insumos caso você precise viajar é uma mochila de um tamanho muito bom, eu uso muito pra ir pra academia eu já tinha falado pra vocês dessa mochilinha aqui e sim gente, perfeita. Temos também uma caixa de cânulas e uma caixa de kit de infusão que é a cânula com o cateter. Pra quem não sabe, a cânula é por onde entra a insulina no nosso corpo que a bomba de insulina se conecta nela e aí faz a infusão de insulina através dela então é um item indispensável pra gente ter. Temos também reservatórios, duas caixinhas de reservatório isso aqui dura pra bastante tempo, então assim, pode ficar tranquilo que esse conjunto aqui inteiro já supri todas as suas necessidades mas como eu falei, todos os itens do diabetes box são personalizáveis você pode colocar mais ou menos itens de cada uma das coisas. Vem também um service pack que é o kit de pilhas pra nossa bomba de insulina se você não sabe, bomba de insulina, o ideal é que a gente use ela com pilhas específicas para bomba de insulina e essa pilha aqui dura muito tempo, muito mais tempo tem uma qualidade muito melhor e ela vem também com a tampa do reservatório que é essa tampinha aqui que encaixa no cateter pra tirar a insulina do reservatório pro nosso corpo e nesse service pack também vem a tampinha da parte da pilha, né, a tampinha do compartimento da pilha essa tampinha, pra quem não sabe, a gente também precisa fazer a troca com uma certa frequência pra deixar tudo bem vedadinho, bem certinho, bem fechadinho e esse daqui vem junto no kit, no diabetes box de insumos pra bomba de insulina e por fim, mas não menos importante, isso daqui eu acho que é o essencial pra gente manter a nossa glicemia controlada, pra gente poder ficar de olho na glicemia e também poder utilizar o nosso Performa, que é o controle da bomba de insulina a gente tem três caixinhas aqui de fitas testes para o Performa então pra quem não sabe, o Performa é utilizado como glicosímetro e também como controle remoto da bomba de insulina pra ser utilizado como glicosímetro, a gente precisa das fitinhas específicas para o Performa e nesse kit da bomba de insulina, você não fica sem as fitinhas pra você poder medir a sua glicemia e fazer esse acompanhamento então essa parte aqui do diabetes box, eu considero, assim, uma das mais importantes pra gente poder continuar utilizando o melhor glicosímetro que tem pra gente poder utilizar com a nossa bomba de insulina porque pra quem não sabe, o Performa, ele faz a contagem de carboidrato de acordo com as configurações que o nosso médico coloca ali da relação insulina-carboidrato ele também faz a correção da nossa glicemia com o nosso FSI também que o nosso médico pode programar nele então, assim, é um glicosímetro essencial e que facilita muito a nossa vida agora aqui no site do diabetes box eu vou mostrar pra vocês como montar o seu box vai rolar a tela um pouquinho aqui pra baixo e você vai ver o monte, o seu plano e personalize temos o plano de monitorização, que eu já mostrei pra vocês em outro vídeo e o plano de bomba de insulina, que é o que eu vou mostrar agora no plano de bomba de insulina, a gente tem o Flex Link e o Tender Link que são dois tipos de cânulas diferentes eu vou selecionar o do Flex Link, que é o que eu utilizo pra poder mostrar como que vem esse box dentro do box, a gente pode escolher o tamanho da cânula que a gente quer juntamente com o tamanho do catéter então você tem vários modelos aqui de cânula e catéter pra você poder selecionar e você vai selecionar o que você já está acostumado e habituado a utilizar dentro da caixinha, como eu vou mostrar aqui pra vocês vem a caixa de cânulas a caixa de cânula com catéter as fitas do glicosímetro vem também o kit de pilhas que é o que eu mostrei e também a caixinha de reservatórios de insulina mas mais aqui embaixo como todos os tipos de diabetes box a gente tem personalização desses itens a gente consegue colocar ou tirar alguns itens e montar o mais próximo do que a gente deseja receber bimestralmente mas aqui embaixo no site vem todo o descritivo do que vem dentro desse kit e também mais algumas informações adicionais que você pode conferir aqui embaixo Bom pessoal, então esse foi o vídeo de hoje se vocês gostaram dos itens da caixinha me conta aqui embaixo se você já tinha escutado falar sobre o diabetes box eu também quero saber se você conheceu através desse canal também me conta porque é sempre importante saber que eu estou trazendo informação de qualidade pra vocês se você gostou desse vídeo não esquece de clicar em gostei aqui embaixo de também curtir e me seguir nas redes sociais de curtir e seguir a Rocha nas redes sociais também de acessar o site pra obter mais informações que está aparecendo aqui na tela pra vocês um beijo enorme e até o próximo vídeo tchau 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 tchau